O ano agrícola para os azeites foi um ano complicado. Foi um ano em que houve um verão muito ameno e que se desenvolveram várias pragas e mesmo fungos. O olivaldo do esporão, mesmo sendo biológico e com todas as dificuldades que houve, tem bastante produção. Fez-se uma instalação de armadilhas de captura massiva da mosca e que resultou muito bem. Isto é quase tudo família. Este ano agrícola começou mais cedo do que nos outros anos. Iniciámos a campanha na penúltima semana de outubro. Abrimos o lugar mais cedo com a nossa azeitona, da nossa produção biológica. Podemos dizer que vamos ter um azeite de excelente qualidade no que diz respeito ao biológico. É um ano difícil porque em termos de extração e de receção da azeitona tem que ser tudo muito cuidado, muito separado, muito selecionado para obtermos o azeite que nós esperamos e que os nossos clientes estão à espera. Música 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 Música